Música Este episódio é um oferecimento da editora O Capturador E aí pessoas, eu sou o Edu Reis Eu sou o Flávio Reis Eu sou o Stephanie Reis E a gente aqui é tudo Reis, entendeu? Hoje a gente vai falar pra vocês sobre um jogo que a gente jogou entre nós três, nós Reis A gente jogou algumas partidas Uma um pouquinho mais longa, outra um pouquinho menos E nesse vídeo aqui também vai ter as regras do jogo, né? Aqui algumas coisinhas, como é que se joga, tá? Qual é o jogo? Qual que é o jogo, Téfi? É o jogo de... Qual é o nome do jogo? Qual é o nome do jogo? É, tá aqui embaixo, ó Idol Project, tá? Idol Project é da editora O Capturador Como você já deve ter visto aí no iniciozinho que aparece, né? Apoio O Capturador Mas enfim, né? Pra que ser redundante Quanto tempo demora o jogo, Téfi? Uma hora Uma hora, mais ou menos Por exemplo, é o que diz na caixa, né? E é pra quantos jogadores? De três a cinco Três a cinco jogadores É um jogo de leilão E um jogo de gerenciamento ali, né? Dos teus pilas, do teu dinheiro E como é que funciona? Qual que é o objetivo do jogo? Fazer mais pontos Fazer mais pontos Tá, mas como é que eu faço pontos? Contratando um monte de menininha pra cantar Ah, a ideia é que nós somos gestores, administradores Mas não basta só contratar as meninas Tem que fazer as meninas trabalhar Tem que fazer as meninas trabalhar Se tu tem as meninas e as meninas não são caras E elas não trabalham Tu vai só perder dinheiro e tu não vai fazer ponto Tipo uma de trezentos reais É agir aqui, é agir Isso, agir Ambientando vocês Nós somos empresários de um grupo de meninas De cantoras, né? Pop, né? As idols E a gente quer fazer um grande show O objetivo é fazer O objetivo do jogo é fazer um show Um concerto no dome, certo? Quando alguém fizer esse concerto Acaba o jogo Quem tiver mais pontos é o vencedor Ok? Só que a gente vai fazendo algumas outras coisas Vai contratando o pessoal, né? A Def é que é a guria do pessoal Toda vez aparece um pessoal lá pra contratar Ela é contrata Tu vai à falência também Vai à falência Vai à falência Tem que pagar o salário delas Enfim Acaba o jogo em poucas rodadas O primeiro jogo que a gente jogou Acho que demorou bem mais de uma hora E pra mim o mais emocionante Foi o leilão da última rodada Que todo mundo queria ser o primeiro jogador A gente foi economizando dinheiro O jogo inteiro E no final No final Acho que pra ganhar o primeiro first player A gente pagou Mais ou menos uns Mil e setecentos a gesto É muito dinheiro É muito dinheiro Muito mesmo Tá? Então Eu acho que é um jogo que vale muito A leitura da mesa Se preparar ali e tal É um jogo bem bacana É um jogo dinâmico Dinâmico De uma interação bacana também É O que eu senti falta Foi de conseguir ferrar mais Com o coleguinha Eu não conseguia interagir muito lá, né? Não, mas tu Tem a opção também Eu senti mais Que eu tento bloquear ele Do que interagir com ele, né? Sim, sim, sim Na hora que tu descarta Uma carta Que tu pode querer comprar É Bom, então tá aí Idol Project do Capturador E as regras Tu vai conferir Agora Separe o dinheiro Um banco As notas de 10 De 50 De 100 E de 500 Monte 3 pilhas A pilha de estúdio A pilha de fama E a pilha de pessoal Separe também O baralho de idols O de trabalho E o de ações Cada jogador recebe Uma quantia inicial De mil AGs AG é a moeda do jogo Cada jogador recebe também Uma carta de objetivo Chamada Conserto do Domo Ela é Um trabalho Assim como os outros Só que ela vai dar O final do jogo Revele As cartas do topo Do baralho de estúdio De fama E de pessoal Revele também Três trabalhos A idol da rodada E também A próxima E deixa aberto também Três ações As ações São todas iguais Então Não se preocupe muito Em deixá-las organizadas Cada jogador também Vai ver O bônus Que recebe no início Do jogo Que está escrito Ali abaixo Neste caso No início Recebe uma carta De propaganda De revista Que é uma carta Verdinha Uma carta de fama Jogadores também Vão receber um Playerade Com toda a ordem De uma rodada Que também No verso Tem um cofre Onde ele pode Esconder o seu dinheiro Primeira etapa De cada rodada É revelar Como a gente fez aqui As cartas Que estarão disponíveis Naquela rodada As ações A idol Os trabalhos E também as cartas De estúdio Fama E pessoal Seguido disso Cada jogador Vai receber uma renda Que toda rodada Vai ter De 300 AGs 300 dinheiros Somando Mais 20 dinheiros 20 AG Por cada carta De ação Que ele já tiver Alguns detalhes Importantes Número de ações Disponíveis A cada rodada É sempre o número De jogadores Menos 1 Ou seja O último jogador Pode acabar Não tendo ação Disponível Para comprar Depois da renda Qualquer jogador Pode escolher Vender ou não Suas ações Que já possuir No início da rodada Ninguém tem ação Nenhuma As ações Ficam cada vez Mais valiosas Conforme a quantidade De ações Que o jogador Possui A quarta etapa É leiloar A ordem Dos jogadores O primeiro jogador Ele vai dar O primeiro lance Para ser o primeiro jogador Então digamos Que ele deu Um lance De 50 AGs O próximo jogador No sentido Horário da mesa Tem que dar Um lance maior Ou pegar A carta De último jogador Que estiver disponível E assim Vai indo Sempre no sentido Horário Até que todos Os jogadores Tenham pego Alguma carta O último Que ficar na mesa Tem que pagar O lance O último lance Dado E ele vai ser O primeiro jogador Na primeira rodada Como ninguém É o primeiro jogador O lance Começa De ordem Aleatória Ou seja Defina algum jogador Para começar Dando um lance Além disso Os jogadores Que tiverem As cartas 4 e 5 Quando na ordem De turno Eles recebem também Uma bonificação De 50 AGs Do banco Na etapa 5 É a etapa de atividade Na fase de atividade Seguindo a ordem De turno Conforme as cartas Que foram leiloadas O jogador Pode fazer Duas coisas Primeiro Comprar uma ação Pelo valor De 250 AG Se ele quiser E se ainda tiver Disponível E Fazer uma atividade As atividades São as seguintes Comprar Uma carta de estúdio Ou comprar Uma carta de fama Ou comprar Um membro Da equipe Realizar um trabalho Para realizar os trabalhos Você precisa ter Essa quantidade De ícones Somando todas as suas Idols Em seu escritório Todas as suas Idols em sua agência Ou ganhar Ou ganhar 200 AGs Do banco Porém Essa ação De ganhar dinheiro Não está válido Para o primeiro jogador Ou seja O primeiro jogador Não pode ganhar dinheiro O primeiro jogador Ele tem uma vantagem Além de ter Todos Todo o setup Do jogo disponível Ele também pode Fazer Duas atividades Lembrando Que Nenhuma dessas duas Atividades Pode ser Pegar dinheiro Outra atividade Possível É você Devolver Uma das cartas Abertas Seja de trabalho Ou Dessas cartas Aqui disponíveis Para o fundo Do seu baralho Assim Se você não consegue Comprar Por exemplo Você pode fazer Com que outro jogador Que jogue depois de você Não o faça A rodada se segue Até que todos os jogadores Tenham conseguido Fazer as suas Atividades Ou não Então Chega o momento De empregar A Idol Você vai ver Aqui nesse cantinho Da carta Quais são as preferências Da Idol E ver quem é o jogador Que tem a maior pontuação Nesse primeiro requisito Que ela deseja Se Os jogadores Empatarem Nesse primeiro Quisito Nesse primeiro Critério Conta-se Entre os empatados O segundo Critério Caso Continue empatado Ela se desilude Da carreira de Idol E ela sai Do jogo Depois que a Idol Foi empregada Ou não Você vai pegar Essa próxima Idol Aqui Para a próxima rodada E revelar a carta Do topo Do baralho Caso a carta revelada Seja uma carta De evento Você vai fazer O que o texto Ele manda Descartar o evento E revelar Uma nova carta A sexta etapa É a folha de pagamento Onde você vai pagar O salário Das suas Idols Neste caso 300 AGs Caso você não consiga Pagar o salário De alguma das suas Idols Você vai pagar Tudo o que consegue E vai Embaralhá-las Aleatoriamente O jogador A sua esquerda Vai descartar Uma das suas Idols E ela não volta Para o jogo As demais Continuam trabalhando Para você A última etapa Da rodada É a fase De transferência O jogador Começando pelo primeiro Podem Dentre eles Escolher Transferir Ou demitir Uma Idol Caso o jogador Queira transferir A Idol Ele oferece Para todos os jogadores Quem quer Quem quer Contratar A Idol Escolhida O jogador Que for Contratar A Idol Desse jogador Aqui Deve pagar O salário Dela novamente E assim Ele vai estar Contratando ela Caso mais De um jogador Queiram contratar A Idol O jogador Que possui Ela neste momento O jogador Que é o contratante Dela neste momento Decide para quem Ela vai trabalhar Também é possível Demitir uma Idol Porém Para fazer isso O jogador Precisa pagar O salário Dela novamente Assim Ele não vai mais Se preocupar Em ter que pagar O salário Dela Posteriormente Ou de repente Se ela estiver Causando Alguma penalidade Para os seus Atributos Ele também Não vai mais Sofrer essa penalidade O jogo Continua Até que algum Jogador Na sua vez Use a atividade De fazer um trabalho Só que em vez De pegar um trabalho Da mesa Ele vai fazer O seu conserto Do Dome E ele precisa Possuir Todos os atributos Que esse conserto Pede Em todas As suas Idols Somadas Quando esse conserto É realizado Dá-se o final Da rodada E se contam Os pontos De vitória O jogador Com mais pontos É o vencedor É o vencedor É o vencedor É o vencedor